Bom dia, pessoal. Apesar de não estar aparecendo o som aqui, mas está gravando lá. Vamos continuar a nossa segunda sessão. A nossa licitação, que é a concorrência pública 9001-2024, que trata da contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviço de publicidade para informar o público em geral, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tem por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação e execução interna, intermediação, a supervisão da execução externa, bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, inclusive digitais e demais atividades complementares inerentes. Tivemos a nossa primeira sessão, recebimento dos envelopes. A subcomissão técnica fez a abertura do envelope da via não identificada, que é aquele que está ali à direita. Envelope número 1, analisou e pontuou. Vou projetar para vocês ali a pontuação, para vocês acompanharem. Por enquanto, não sabemos ainda a quem pertence cada material. A subcomissão abriu também o envelope número 3, pontuando também outros quesitos. O envelope número 3 a gente já tem, inclusive, as empresas. Vamos começar os nossos trabalhos de hoje, então, com o credenciamento, só confirmando quem já credenciou na sessão passada e se tiver algum novato aqui ou alguma empresa que, porventura, não tenha vindo participar conosco nessa segunda sessão nossa. Quer pegar na ordem lá? Credenciamento. É, porque tem que pôr os nomes. Pega da outra sessão lá. Porque a gente vai só falando os nomes. Vai no transparência. Vai em transparência primeiro. Pega aí, Aline. Vem pras. Vem pras. Vem pras. Obrigado. Vem pras. Asking. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou seguir a ordem aqui da nossa última ata. Vou dar o zoom aqui. Clica aqui. Brasil 84, Luana. Está aqui. Popcorn, Tatiane. Ok. Lume, Moisés. Octopus, Danilo. 18, Antônio. 18 não veio. Fraternidade, Adolfo. AZ3, Guilherme. Casablanca, Sara. Lebe, Lidiane. E versão BR, Kate. Ok, então só não temos a 18. Só 18 que não veio. 18 que não veio, né? Ok. Então pronto. Todo mundo aqui levantou a mão, né? A gente tem algum ouvinte aqui que não estava na sessão anterior? Acho que todo mundo... Não. É, pessoa não credenciada. Todo mundo? Todo mundo. É um de cada empresa, né? Não tem um de cada empresa. Tem dois de uma empresa? É, não. Aqui. Estou com o ouvinte, ok. Coloca ele aqui. Não, como é que está anotado? Volta lá. Tem ouvinte aqui? Tem não. Tem não. E aí? Tem não. Tem não. Tem não. Obrigado. Obrigado. A nota do envelope número 1, via não identificada. Não, clica aqui. Você vai arrastar o Word. Isso. Joga para o outro lado lá. Vai, vai arrastando. Isso. Agora você vai olhar para aquela tela lá. Dois cliques lá em cima para ampliar. Isso. Agora só olha para lá. Abre. Clica lá no quadradinho. Aqui, olha. Esse quadrado aqui, olha. Clica lá. Esse é o mouse lá. Está à direita. Puxa o mouse para a direita. Todo mundo está vendo, não é? Envelope número 1, via não identificada. Quesito 1, plano de comunicação publicitária. O listante a gente vai identificar com a abertura agora do envelope número 2, que a gente vai fazer aqui a comparação entre os dois envelopes. Isso tudo vai estar na ata, viu? A gente identificou apenas os envelopes para a gente conseguir parametrizar um em outro. Então, vamos lá. Fuja do risco, que é o slogan. Exige o registro. 73.4. O mineiro sonha 70.9. Concretizando o crescimento 70.7. Está no campo 70.3. Compromisso e desenvolvimento 70.2. Engenharia desenvolve 69.4. Onde tem vida 68.3. O CREA MG está sempre ao lado 68.1. Se não tem CREA 67.9. Valorizando quem transforma 60.9. E agora a gente vai para o quesito do envelope número 3, via identificada. Deixa eu só conferir o negócio aqui. Só isso, não é? Campanhas. Aqui é a Z3. Nota total 23.8. Somando o quesito 2, capacidade de atendimento. Quesito 3, repertório. Quesito 4, relatos e soluções e problemas de comunicação. Brasil 84, 24.1. Casa Blanca, 23.1. 18, 24.4. Lebe, 23.7. Lume, 25. Octopus, 25. Popcorn, 24.2. Fraternidade, 23.9. Versão BR, 24.6. E agora a gente vai lançar a nota final, que é o somatório do total aqui da nota do envelope número 1, somado com o total do envelope número 3. Para fazer a soma, nós vamos identificar aqui quem que é o licitante do envelope número 1. Então a gente vai partir agora para a abertura do envelope número 2, que é a via identificada. E a gente vai cruzar com o envelope número 1, identificar os nomes de cada um de vocês, somar as notas e dar a nota final na sessão de hoje. Ok? Só aproveitando aqui, vamos seguir o mesmo esquema da sessão passada. Uma pessoa vista, todo mundo confere. Pode ser? A gente começa lá, vai rodando, chega aqui, a última pessoa vista todos os materiais, uma pessoa só vista tudo. Tranquilo? Todo mundo concorda? Tranquilo. Coloca essa condição da sessão passada. Uma pessoa só vista tudo. Ficou muito bom. Não, 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 não. Tá, acho bom. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Vazio, vazio. Vazio, vazio. Vazio dois aqui, já vou passar. Relógio fechado, listado por todos. Ah, microfone. Eu falei de microfone, tô pulando. Vazio, vazio. Claro. Fechado. Diga Claro Não, tem que rubricar o material interno Não, tem que rubricar Não, nesse caso tem que rubricar tudo mesmo Porque dá ciência que vocês viram o conteúdo inteiro Não só a primeira e a última coisa Não, só uma pessoa É igual a última sessão Todo mundo confere E a última pessoa A Kate 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 Fechado. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente está com ela. A gente está com ela. Obrigado. 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 Então, já passou aqui o envelope número 2. Vou abrir agora o envelope número 1, a via não identificada. E à medida que a gente for identificando, a gente vai colocando os nomes lá de cada um, cada listante. A subcomissão técnica colocou letras nos envelopes, por isso a campanha está com letra ali. Eu vou identificar a letra aqui e olhar quem corresponde. Envelope fechado, vistado. Deixa eu passar todos de uma vez aqui. Letra E, vistado e fechado. F, vistado e fechado. G, vistado e fechado. H, vistado e fechado. I, vistado e fechado. J, vistado e fechado. B, vistado e fechado. A, vistado e fechado. C, vistado e fechado. D, vistado e fechado. Agora eu vou abrir e ler o eslogan de cada um. Envelope letra C. Vazio. Vazio. Já, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que achar o eslogan. Ah, verdade. É. Então, vamos lá. Vê qual página que está o eslogan aí, que eu acho aqui. É porque como está marcado na planilha o eslogan, eu tenho que ler o eslogan. Deve ter nas peças, né? É porque eu não posso fazer a comparação visual. Visual eu já sei que é da Octopus. Só que para fins de gravação, a subcomissão gravou no eslogan. Então, eu tenho que ler o eslogan e comparar o eslogan. É porque visualmente eu já sei que é Octopus. Entendeu? É só para fins de registro. Então, vamos, deixa eu ver aqui. Raciocínio, papel, missão, estrutura, funcionamento, impacto, diagnóstico, aumento, atorrecimento, educação, aprimoramento, conclusão, estratégia aqui. Está tentando, está tentando. Ideia criativa. Ideia criativa, você já passou o eslogan. Essa é a ideia criativa. É, imagina. Não, eu achei o eslogan. Ah, você já viu ele aqui? O eslogan é fuja do risco. Exige o registro. Ah, aqui, está aqui. Slogan, fuxa do risco, exige o registro. Não identificado, essa é essa. Então, a letra C é óctopus. Eu vou passando novamente para vocês aqui. Eu vou conceder. Está tudo? Vou te apesar de mais. Vou passando para vocês as duas vias, para que vocês compararem também. Agora, envelope, letra A. Obrigada. Obrigada. Vazio. Isso o slogan da Envelopeal Mineiro Sonha e o Engenheiro Realiza. É o que eu já vi aqui, o Engenheiro Sonha e o Engenheiro Realiza. Não, eu achei aqui, não identificado. Não identificado, é. Isso, não identificado. Vai ser difícil. Vai ser por eliminação. Não por aqui, não por aqui. Não, mas já dá para a gente comparar. Não, porque aqui é a via identificada. Então aqui é o completo. Isso aqui faz parte. Entendi. Eles olharam um disco, não se fosse. Esse não identificado. Eles ficaram no outro, verdade. Então, ok. Envelopeal, então, Brasil 84. Abertura do Envelope B, concretizando o crescimento. Não, o A, Brasil 84. Ela vai colocar lá. Dei a luz. Claro, claro. Fazio. Vazio. Abertura do EnIELоты. Abertura do Enforcement. Envelope B, Lume. Eu estou passando em conjunto para vocês os dois envelopes, a via não identificada com a identificada. Só pedi para vocês não misturarem eles. A abertura do envelope é... Vazio. 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 Obrigada. Envelope F, versão BR. Abertura do envelope G. 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 Brasil 84. Abertura do envelope G. 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 do plano G. Abertura do envelope G. dos quatro G. Abertura do envelope G. e alinhamos G. Abertura do envelope G. Abertura do envelope G. Abertura do envelope G. sendo informado G. Abertura do envelope G. será publicado G. o envelope G. do micro G. do envelope G. Abertura 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 do envelope G. os comentários G. Abertura do envelope G. e abertura do envelope G. Abertura do envelope G. tem que manifestar G. Abertura do envelope G. Abertura do envelope G. Abertura do envelope G. Abertura do envelope G. e arruma G. Abertura do envelope 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 G.